Se você não me segue no Instagram, vai lá rapazê, e se você quiser um curso completo de química para o Enem, o link está na descrição do vídeo. Uma boa aula rapazê! O cabral vai me ensinar, o cabral vai me ensinar, fala minha rapazê, lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje minha rapazê eu vou te ensinar como que você vai fazer pra escrever a reação global na eletroquímica. Aí você fala assim ó, Para de bobeira Rapazinha linda e maravilhosa Fica até o final dessa vídeo A aula que eu prometo Mas né que você vai sair daqui Jogando porque eu te amo Bom minha galerinha Vamos jogar o vem que vem Carambolas cabrão como é que eu faço pra escrever A reação global na eletroquímica Eu sempre tive maior dificuldade nisso Então pra você começar a perder essa dificuldade Você vai deixar o seu like agora nesse vídeo Porque dessa forma você ajuda O algoritmo do Youtube a entender Que esse daqui é um vídeo muito relevante Então ele vai distribuir pra geral Agora minha rapazinha em segundo lugar Pra você maldar a reação global É só você não esquecer galera que uma reação global É a soma da semirreação de redução Com a semirreação de oxidação Desde que minha rapazinha Você tenha a mesma quantidade de elétrons Nessas duas reações Porque quando isso acontece você vai poder fazer o curry Que é cortar em inglês Então se liga nesse primeiro exemplo Aqui se liga só Te dei a redução do cobre Cobre 2 mais mais 2 elétrons Indo a cobre zero E te dei a oxidação do zinco Que é zinco zero formando Zinco 2 mais mais 2 elétrons Aí você fala assim Carambolas cabral Mas por que que é o cobre que reduz E o zinco que oxida? A resposta disso tá aqui Você encontra nesse cardzinho Que tá rolando agora Pra você assistir a minha aulinha de potenciais Suave galera Voltando então O que que você maldou? Você maldou que eu tenho aqui ó 2 elétrons ó Na esquerda Na redução E eu tenho aqui 2 elétrons Aqui ó Na direita lá na oxidação Aí você fala assim Carambolas cabral Tá a mesma quantidade né Então agora minha rapidez Se você jogar e somar aqui Eu vou poder fazer isso aqui ó Olha aqui ó Joga ó Curry Curry Que é cortar em inglês Se você não sabe Aí vai ficar assim minha rapidez Ó a reação global ó Zinco 0 Vou somar agora tudo Que tá do lado dos reagentes Tá Mais minha galerinha Cobre 2 mais Tá lá ó Formando Então Aqui agora ó Zinco 2 mais Joga Mais Cobre 0 E aí minha rapidez Deu pra entender? E aí essa daqui É a reação global Aí olha só Carambolas cabral Tô entendendo Claro que tá Você joga E eu te amo Agora Se liga nesse exemplo Número 2 aqui ó Eita cabral Carambolas Tô com medo agora Tô com medo cabral Para De Bobeira De novo Olha só minha rapidez Aqui agora eu tenho 3 E aqui agora eu tenho 2 Aí tu fala assim Cabral Não dá pra dar o curry Ainda não dá Mas veja galera Se aqui você tem 3 E aqui você tem 2 Já que 2 e 3 Não são números múltiplos Um do outro Entre si O que eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a multiplicar Tudo aqui por 2 E eu sou obrigado a multiplicar Tudo aqui por 3 Quando eu faço isso Eu vou igualar O número de elétrons Lembrando tá Que você vai multiplicar Todos por 2 Tá Todo mundo Não é somente Aqui no caso O número de elétrons E aqui embaixo Você vai multiplicar Todos por 3 Ó Tudo bem galera? Se você fizer isso Eu juro que você vai Igualar o número de elétrons Vamos ver Vamos lá então Aqui ficou 2 vezes 1 Então vai ficar 2AU 3 mais Mais 2 vezes 3 Minha rapazinha linda Vamos dar 6 Que é 6 em inglês Se você não sabe Tá aqui ó 6 Formando minha galerinha 2 vezes 1 2AU 2 mols de ouro Zero Suave Cabral Aqui embaixo Você falou pra gente Multiplicar por 3 Né? Aham Então vai ficar assim ó 3MG Ó Zero Setinha Aí vai ficar ó 3MG 2 mais Mais 3 vezes 2 Tá lá ó 6 elétrons Aí vai lá só Carambolas Cabral Eu igualei o número de elétrons Sim minha rapazinha A mão de Dakar Agora chega a tremer Cabral Tá tremendo a mão de Dakar E aí você vai agora Somar essas duas reações E você vai dar o curry Fala comigo Vai ó Curry Curry Que eu cortaria em inglês E você joga E aí minha rapazinha A reação global então Vai ficar assim minha rapazinha ó 3MOLs de magnésio Zero Mais 2MOLs de ouro 3 mais Formando Minha galerinha linda Tá ó 3MOLs de magnésio 2 mais Mais 2MOLs de ouro Zero Pronto minha rapazinha Essa daí é a reação global Swayme Vai lá minha galerinha Dá aquele print maravilhoso Vai, 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 vai Printa aí Printou minha galerinha Então Tchucu tchucu tchá Tchucu tchucu tchá O Cabral vai me ensinar Minha galerinha Eu tô muito feliz Maria De ter você aqui Comigo tá E eu espero de coração Que essa aulinha ter sido pra você, o que ela foi pra mim, um momento de muita e muita felicidade, ó um beijão no seu coração, é nóis valeu rapazi